Uma boa notícia, gente. O Rio de Janeiro teve queda, acredite, nos homicídios dolosos. Homicídios dolosos no estado do Rio de Janeiro apresentaram uma queda de 16% em março desse ano, na comparação com o mesmo mês, março de 2020, ano passado. No total, 313 registros foram feitos, chegando ao menor número para o mês desde 1991. Não deixa de ser uma notícia boa num cenário que a gente tem muitas más notícias na rotina do noticiário do dia a dia. A pandemia continua aí, tem que ter cuidado, existe muito abuso contra a criança, o noticiário está carregado de notícias pesadas. Mas a violência com crimes dolosos tem uma queda de 16%, pelo menos é uma boa notícia.